As cigarrinhas são insetos sugadores de seiva que reduzem drasticamente a produtividade e a qualidade do pasto e, consequentemente, a capacidade de suporte das pastagens. Elas são encontradas em todo o mundo e em maior quantidade nas regiões tropicais. No Brasil, as espécies predominantes são dos gêneros deóis e notozúlia. Elas se proliferam na época das águas, onde as forrageiras estão em pleno crescimento. Para identificar, procure as ninfas que ficam protegidas dos inimigos naturais dentro de uma espuma branca, localizada na base da planta. Quando adultas, as cigarrinhas ficam na parte superior dos capins e, enquanto se alimentam, elas injetam secreções salivárias tóxicas que causam clorose, faixas necróticas e a morte das folhas a partir da ponta, além de ficarem secas e retorcidas com o aspecto de queima do pasto. Para prevenir este problema, o produtor pode diversificar o uso de forrageiras na propriedade com capins resistentes ou tolerantes. Por exemplo, a forrageira BRS-Piporan é um híbrido que apresenta uma alta resistência às cigarrinhas e, através de um mecanismo conhecido como antibiose, promove uma menor taxa de sobrevivência das ninfas deste inseto. Além disso, a BRS-Piatan, BRS-Zuri e o Mombasa são outras opções de materiais com boa tolerância ao ataque. Outra forma é o controle cultural, ajustando a taxa de lotação e o manejo do pasto nas alturas corretas, evitando o super e o sub-pastejo. Pastos passados vão favorecer a incidência de cigarrinha, devido ao maior acúmulo de palha no solo e sombra na base vai facilitar a vida das ninfas. Já o controle biológico é feito com fungo metarríseo e é seguro para os animais que estão pastejando, não afeta os inimigos naturais ou meio ambiente e tem bons resultados na fase de ninfa. E a última opção seria o controle químico. É importante utilizar somente os produtos com princípios ativos aprovados pelo Ministério da Agricultura para pastagens. E neste caso, os animais deverão ser retirados das áreas a serem tratadas pelo período recomendado pelos fabricantes. Como os químicos têm baixa efetividade contra as ninfas protegidas pela espuma, só irá afetar as cigarrinhas adultas. Obrigada por acompanhar a SOESP e fique ligado nos próximos conteúdos.